Boa noite. Já me voou. Olha, olha, é a Branca de Neve. Liga a vózinha. Toma, apanha esta maçã. É uma maçã mágica. Se a comeres, qualquer desejo que peças irá tornar-se realidade. Muito obrigada. Na realidade eu só tenho um desejo. Viver muito feliz com o meu príncipe. Anda, come-a. Agora dorme. Dorme até que chegue o fim do mundo. Eu vou. Eu vou. Para casa agora eu vou. Laralá, 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 laralá. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Oh, não. Branca de Neve. 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 Príncipe. A Branca de Neve está. Chegou o teu príncipe. Ah, o que é que te aconteceu, minha amada? Acho que eu estás a jurar na atuação. Ah, ela é tão linda. Ela é tão bonita. Tem umas mãos tão bonitas. Não habita. Mas o que é que esta árvore está aqui a fazer? Um momento. O Guião não diz que tens de agarrar a mão. Eu sou o príncipe. Eu faço o que quiser. Vai começar isso de tu seres o príncipe. Conseguimos isso por sorteio. Por isso não te podes queixar. Mas o príncipe deveria ser alguém mais elegante, como eu. Estás a dizer que eu sou qualquer? Olha com isso. Assim não há maneira de ensaiar-nos. O Guião tem toda a razão. E eu que tinha preparado a casa com o projetor de cenários. Bem, faremos uma pausa. Vocês estão sempre a discutir uns com os outros. Mas temos de continuar. Já falta pouco para a peça de teatro da escola. Posso te fazer de Branca de Neve não ter lá assim muita piada. Hã? Pois. Pois eu acho que é uma história muito bonita. Não há existido mesmo a história de um príncipe, de uma dama encantada e uma bruxa. Bom, Branca de Neve é um conto de fadas. Toma. Apanha esta maçã. É uma maçã mágica. Se a comeres, qualquer desejo de peças irá tornar-se realidade. Bom, Branca de Neve é um conto de fadas. Bom, Branca de Neve é um conto de fadas.